Olha aí, olha quem chegou. Saveiro do Ema. Saveiro do Ema. Especial Mega Funk. Saveiro do Ema. Saveiro do Ema. Vai jogar manual. Saveiro do Ema. Alicia Missiones Argentina. Saveiro do Ema. Saveiro do Ema. Qualidade e porrada. SAB Digital. Amplificadores. Potência e inovação. Saveiro do Ema. Saveiro do Ema. DJ. Rodrigo Campos. Festo. A Dani Santa, Bucaristo, não pode se apaixonar. Você já tá numa sete, só não pode se apaixonar. A Dani Santa, Bucaristo, não pode se apaixonar. Você já tá numa sete, só não pode se apaixonar. A Dani Santa, Bucaristo, não pode se apaixonar. A Dani Santa, Bucaristo, não pode se apaixonar. Você tá numa cedrinha, só não pode se apaixonar Sento com raiva, eu sinto 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 com raiva DJ Rodrigo Campos Sabeiro do Ema Sabeiro do Ema Sabeiro do Ema Sabeiro do Ema DJ Rodrigo Campos E balança os paredões Papalense, palense, os papalense, palense, os paredões Sabeiro do Ema Especial Megafunk Agora é o contigo, tá? Ai Qualidade e... Pior atta Pior atta E ja, atta Qualense, estress Pior atta Ema Vai menina desliza, joga a rapa pra cima. Vai relaxar, vai menina desliza, joga a rapa pra cima. Quem tá concentrado, quem tá concentrado. Quem tá concentrado, quem tá concentrado. Quem tá concentrado, quem tá concentrado. Saveiro Doema. SAB Digital, Amplificadores. Preta do cabelo cacheado, da cor do pecado. Hoje eu acordei meio bolado. E ainda estou no quarto, olhando seu retrato. Lembrando do nosso amor no passado. Beijos e abraços, carícias e amassos. Foi muito lindo, eu tenho que contar um relato. Nós dois pelados, dentro do carro. Com o vidro fechado e o sol tocando baixo. Fica de quatro, de lado, de quatro. Já vem do doema. De lado, de lado, deixando pra te dando aquele braço. De lado, de lado. De lado, de lado, deixando pra te dando aquele braço. De lado, de lado, deixando pra te dando aquele braço. De lado, de lado, deixando pra te dando aquele braço. De lado, de lado, deixando pra te dando aquele braço. De lado, de lado, deixando pra te dando aquele braço. De lado, de lado, de lado. De lado, de lado, fará a luz. De lado, de lado, deixando pra te dando aquele braço. De lado, de lado, deixando pra te dando aquele braço. Desperta ao luar, se pode voar para o infinito e sua vez. Vem, vem do pedido e curre. Jadeiro Doema Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem sentado Vem sentado Vem sentado Vem sentado Vem, vem, vem se dando, vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Amplificadores 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 Amplificadores